O mamão é uma fruta tropical com muitos nutrientes benéficos, não só para nossa saúde, mas também para a estética. Possui uma enzima que pode apagar as manchas na pele. Então hoje você vai ver como preparar uma máscara de mamão que remove as manchas da pele. Você vai precisar de mamão, açúcar e iogurte natural. Você deve amassar o mamão formando um purêzinho. Depois adicione o açúcar, misture bem e em seguida adicione também uma colher de iogurte natural. Mexa bem. Aplique no rosto e deixe 10 minutos. O melhor é lavar com água fria e depois secar delicadamente. É importante que após a realização a pele não seja exposta ao sol por pelo menos 24 horas. Gostou da dica? Deixe um joinha e inscreva-se no canal.